Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo, a tua mão, e um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo, a tua mão, que leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Me interessam Estou pedindo, a tua mão, que leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito E que a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Um só entende quem namora Agora vambora! Estamos, meu bem, por um triz Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar e a gente dormir Dormir! Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu quis Procurando vaga, eu moro aqui e a outra ali No vai e vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente, me dê de presente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir! Pro dia nascer feliz É, pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia nascer feliz Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga, eu moro aqui e a outra ali No vai e vem dos teus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que sente Me dê de presente o teu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz E o mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir! Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Yeah! 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 Legenda Adriana Zanotto Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise como for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas e são tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Bete balança, por favor Me avise quando for a hora Me avise quando for embora Me avise quando for embora Me avise quando for a hora Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada Assim como as canções, como as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água Amor, meu grande amor, me chega assim bem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir o que não senti Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça E quando me quiser Que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver Que eu seja o último e o primeiro Amor, meu grande amor, me reconheça Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, que eu seja o último e o primeiro E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Meu grande amor, por favor, me reconheça Pois tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, que eu seja o último e o primeiro Que tudo o que ofereço é meu calor, meu endereço É meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, que eu sei o último e o começo Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos, sem rancor? A emoção acabou, que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca, teu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguarda o mundo, amor Prendia o choro e aguarda o mundo, amor Prendia o choro das minicinhas Prendia o choro e aguarda o mundo, amor Primeiro foi a música A canção fez você sorrir E logo à primeira vista O mundo girou pra mim E a paixão é loucura que passa Como um terremoto Com o tempo a calma Mas onde você está? Onde você está? Eu tentei acreditar Que sem você eu viveria Mas assim o tempo para Cada segundo é um dia Mas a paixão com o tempo passa Como o vento acalma E ainda quero saber Como você está? O que eu sinto Não é de mentira E agora tenho certeza Você é pra toda a vida Você é pra toda a vida Com tantos desencontros Sei que você não me esqueceu Como seria a nossa vida E tudo aquilo que a gente não viveu E a paixão é loucura que passa Como um terremoto Com o tempo acalma O amor chegou pra ficar O que eu sinto Não é de mentira E agora tenho certeza Você é pra toda a vida 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 O que eu sinto Não é de mentira E agora tenho certeza Você é pra toda a vida Você é pra toda a vida Você é pra toda a vida Pra toda a vida Pra toda a vida Você pra toda a vida Eu não estou aqui pra brigar com você E nem pretendo mais me aborrecer Embora eu ache que era a hora Depois de toda essa demora Que não foi capaz de me adorpecer Nossas almas gêmeas então mudaram de tom e cor Nossa cela já não tem mais chave Mas você ficou no meio da sala Perdida e só, sem uma direção E meio cansada de ver fugir no instante Tudo que sonhou E tudo que eu tentei fazer Pra te ver mais feliz E tudo que eu tentei esquecer Eu fiz também por mim Nossas almas gêmeas então mudaram de tom e cor Nossa cela já não tem mais chave Mas você ficou no meio da sala Perdida e só, sem uma direção E meio cansada de ver Pra te fugir no instante E tudo que sonhou E tudo que eu tentei fazer Pra te ver mais feliz E tudo que eu tentei esquecer Eu fiz também por mim Estamos agora cara a cara Caímos numa armadilha rara Sem alma, sem sede E sem reação Agora é tarde pra ter volta Agora é tarde pra ter volta Estamos ainda em nossa casa Longe da alegria Mas perto da dor E tudo que sonhou E tudo que eu tentei fazer Pra te ver mais feliz E tudo que eu tentei esquecer Eu fiz também por mim E tudo que eu tentei fazer Pra te ver mais feliz E tudo que eu tentei esquecer Eu fiz também por mim E tudo que eu tentei De você eu não quero um centavo Muito menos ser seu escravo Parece difícil acreditar Que eu tenho algum amor pra dar Já fiz de tudo, entrei no teu mundo Só pra te mostrar Que o que eu sinto é muito mais fundo Parece que vai estourar, baby, baby Não quero que você faça minha cama Apesar de eu gostar de conforto Porque amar desse jeito, baby É o mesmo que estar morto Com tanta discussão Falei demais, perdi a razão Eu falo, eu grito, eu xingo Porque eu preciso, eu não vivo sem você Não, 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 não Dinheiro pra mim não tem valor Quando o assunto é amor Vale muito, mas não vale nada E eu nunca tive nada de momentada Dinheiro pra mim não tem valor Quando o assunto é amor Não, 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 vale muito Vale muito, mas não vale nada E eu nunca tive nada de mão pesada Não quero que você faça minha cama Apesar de eu gostar de conforto Porque amar desse jeito, baby É o mesmo que está morto Com tanta discussão Falei demais, perdi a razão Eu falo, eu grito, eu xingo Porque preciso, eu não vivo sem você Não, 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 não Eu já te disse Dinheiro pra mim não tem valor Quando o assunto é amor Vale muito, mas não vale nada Eu nunca tive nada de mão feijada Dinheiro pra mim não tem valor Quando o assunto é amor Não, não, não Vale muito, mas não vale nada Eu nunca tive nada de mão feijada Relógios e flores, todo tipo de presentes Eu te dei todas as coisas, mas te perdi Você se parece com todo mundo Você empresta e cobra Mais tarde com juros Você chora e pede como todo mundo Você mente esconde no teu cofre escuro Mas vacila entrega um mistério sujo Você se parece com todo mundo É, eu te amei demais Eu sofri pra burro Beijinhos e tapas, todo tipo de carinhos Eu te mostrei vários amores Eu te mostrei vários amores Mas eu te perdi Ameaças, trapaças, todo tipo de chantagem Eu usei todos os truques, mas me esqueci Que todo mundo ama Exagera tudo Mas depois disfarça Foge pelos fundos Você se parece com todo mundo É, meu bem, eu te amei demais Eu sofri pra burro Você se parece com todo mundo É, meu bem, eu sonhei demais Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco por você Dance, eu quero que você me canse Até o sol raiar Cance, eu quero ver você em transe Me chamar, me chamar Me gritar, pedindo, deixando Bicho humano e vando Bicho humano e vando Eu não te amo, não Eu não te amo, não Dance, eu quero aproveitar a chance E me acabar Cance, eu quero que você me alcance Na hora H, na hora H Me gritar, pedindo, deixando Bicho humano e vando Bicho humano e vando Eu não te amo, não Eu não te amo, não Eu não te amo, não Não, não Eu não te amo, não Eu não te amo, não Eu não te amo, não Não, 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 não E me acabar, dance, eu quero que você me alcance E me acabar, dance, eu quero que você me alcance Na hora H, na hora H Na hora H, na hora H Me gritar, pedindo, deixando Bicho humano e vando Bicho humano e vando Eu não te amo, não Eu não te amo, não Não, 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 não Dance 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria a todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você, conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia a mesma mulher Por você, por você 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 Por você Eu quero a sorte Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida No embalo da rede Matando a sede Na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum trocado Pra dar garantia E ser artista Pelo nosso convívio Pelo inferno e céu De todo dia Pra poesia Que a gente não vive Transformar o tédio Em melodia É Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que houver Nessa vida E algum veneno O que é Que a gente não vive É 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 E se eu achar a sua fonte escondida Te alcanço em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Boca, nunca a mão E a tua mente não Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria Bebe a saideira, que agora é brincadeira E ninguém vai reparar Já quer festa, que tal uma em particular? Há dias que eu planejo impressionar você Mas eu fiquei sem assunto Vem comigo, no caminho eu explico Vem comigo, vai ser divertido Vem comigo, vem junto comigo Eu quero te contaminar De loucura, até a febre acabar Há dias que eu sonho beijos ao luar Índias de fantasia Há dias com a fia, o remédio é o teu mel Eu sinto tanto frio, no calor do rio Já mandei olhares prometendo o céu Agora eu quero ver no grito Vem, vem comigo Vem comigo, no caminho eu explico Vem comigo Vem! 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 Ceno Rei Vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Agora fica comigo e vê se não desgruda de mim Vê se ao menos me engole, mas não me mastiga assim Canibais de nós mesmos, antes que a terra nos coma Sem gramas, sem drama, por que que a gente é assim? Mais uma dose, é claro que eu tô afim A noite nunca tem fim, baby, por que que a gente é assim? Você tem exatamente três mil horas pra parar de me beijar Hum, meu bem, você tem tudo pra me conquistar Você tem exatamente um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira pra me devorar Pra me devorar Você tem exatamente um segundo pra aprender a me amar Ah, você tem a vida inteira, baby, pra me devorar Mais uma dose, é claro que eu tô afim Mais uma dose, é claro que eu tô afim 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 Não se esforce Não se esforce muito Não se esforce muito Pra me magoar Não entende Eu já fui embora Pouco a pouco Pouco a pouco, dia a dia Você pode me chamar de louco Eu tô afim Eu fiz o que podia Eu fiz o que podia É só o fim É, vai ser melhor assim Não sei se pra você Mas foi bem melhor pra mim E não me arrependo E não me arrependo De nada Nem da gente Vejo tanta coisa Eu faria diferente Mas não quero te encontrar Pois meu sangue é muito quente Pra te ver dissimular E bancar o inocente É só o fim É, vai ser melhor assim Eu não sei se pra você Mas foi bem melhor pra mim É só o fim É, vai ser melhor assim Eu não sei se pra você Mas foi bem melhor pra mim Bem melhor pra mim Bem melhor assim Bem melhor assim Bem melhor assim Você vai falar de mim E eu não quero nem saber A vida é curta pra viver A vida é curta pra viver Não tenho medo a perder A vida é curta pra viver Com quem só pensa em te fuder É só o fim, é, vai ser melhor assim Eu não sei se pra você Mas foi bem melhor pra mim Eu não sei se pra você Mas foi bem melhor assim Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante De uma estrela que virá numa velocidade solteante E pousará no coração do hemisfério sul Na América, num clara instante Depois de exterminada a última nação indígena E os espíritos dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá imbávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como o dele Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Puxli Virá que eu vi O axé do afoxé vindo gigante Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido Todo gás E todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheiro Em sombra, em luz, em som Num ponto aqui distante Entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto sim resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá Fará não sei dizer assim Assim de um modo explícito Virá imbávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Virá que eu vi Virá que eu vi Apassionadamente como o dele Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Puxli Virá que eu vi O axé do afoxé do afoxé vindo gigante Virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre Virá que eu vi Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Puxli Virá que eu vi O axé do afoxé vindo gigante Virá que eu vi Virá que eu vi Virá que eu vi Que angústia desesperada Minha fé parece cansada E nada Nada mais me acalma Você pisou na flor e esqueceu do espinho Virou do avesso sem saber Os nossos sentidos Até aonde existe o amor E suportar suas feridas Até aonde existe a dor De quem assume esta sina Viver eu vou pra felicidade E a voz da verdade Nunca fez caridade E todo dia E todo dia ao acordar eu vou querer saber Que pedaço é esse que me falta Que não me deixa esquecer Adoro o branco nos olhos A fúria do seu olhar Apesar de todo desencanto Eu não desistir Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante Daqui por diante Vai ter de ser assim Vai ter de ser assim Vai ter de ser assim Vai ter de ser Que angústia desesperada Minha fé parece cansada E nada Nada mais me acalma Viver eu vou pra felicidade E a voz da verdade Nunca fez caridade E todo dia ao acordar Eu vou querer saber Que pedaço é esse que me falta Que não me deixa esquecer Adoro o branco nos olhos A fúria do seu olhar Apesar de todo desencanto Eu não desisto de amar Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante Vai ter de ser assim Não vai haver mais dor pra mim Não vai haver mais dor pra mim Daqui por diante Vai ter de ser assim Vai ter de ser assim Vai ter de ser assim Daqui por diante Becos escuros, ruas desertas Sombras, sussurros, noites e frestas Frio na espinha, beijos roubados Sexo e vertigem, amor e pecado Tudo que um dia já foi o motivo Pra tanto mistério e prazer Apodreceu nosso fruto proibido E eu vim aqui hoje só pra dizer Eu quero te olhar De um lugar diferente Eu quero a chave A chave da porta da frente Eu quero agora E eu quero pra sempre Restos e sobras, porta dos fundos Cenhas secretas, sonhos ocultos Fugas, mentiras, culpas e falhas Muita espera pra pouca migalha Tudo que um dia já foi o motivo Pra tanto mistério e prazer Apodreceu nosso fruto proibido E eu vim aqui hoje E eu vim aqui hoje só pra dizer Eu quero te olhar De um lugar diferente Eu quero a chave A chave da porta da frente Eu quero agora Eu quero pra sempre E eu quero pra sempre Eu quero pra sempre Eu quero te olhar De um lugar diferente Eu quero a chave A chave A chave da porta da frente Eu quero te olhar De um lugar diferente Eu quero a chave A chave da porta da frente Eu quero agora E eu quero pra sempre Eu quero a chave 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 Agora que você está comigo Eu quero a chave 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 Você é o que faz se você faz o que quer à noite Você é o que faz se você faz o que quer à noite Você é o que faz se você faz o que quer à noite Você é o que faz se você faz o que quer Se inscreva no canal